O veterano ator partiu em 22 de fevereiro de 2014, em Niterói, Rio de Janeiro, aos 78 anos, vítima de parada cardíaca. Em mais de meio século de carreira, participou ativamente em produções de teatro e televisão, mas em cinema atuou muito pouco. Seu último papel na TV foi a divertida dona Brígida Gouveia, na novela Passione, de Silvio de Abreu, exibida pela Rede Globo. Faleceu em 15 de abril de 2013, em São Paulo, aos 89 anos, a atriz sofreu uma queda e fraturou a cabeça do fêmur. Eva Todor foi uma consagrada atriz húngara, naturalizada brasileira. Considerada uma artista completa, possuía um vasto currículo de trabalhos muito bem sucedidos no teatro, cinema, rádio e televisão, construído ao longo de 80 anos de carreira. Faleceu em 10 de dezembro de 2017, no Rio de Janeiro, aos 98 anos, vítima de pneumonia. O ator fez importantes trabalhos na televisão, atuando nas emissoras TV Globo, TV Record e TV Manchete. Faleceu em 20 de novembro de 2008, em São Paulo, aos 52 anos, vítima de um edema cerebral. Participou das novelas Bebê a Bordo, Vamp, Olho no Olho e da minissérie Contos de Verão, todas da Rede Globo. Também atuou no cinema no filme O Judeu, onde fazia o papel principal. Faleceu em 1º de novembro de 1993, aos 33 anos, vítima de ataque cardíaco. Fernando Almeida estreou na TV ainda criança. O primeiro papel de destaque foi aos 10 anos de idade, na novela Livre para Voar, em 1984. Ele participou de várias minisséries e produções de sucesso como O Outro, Vale Tudo e Pedra sobre Pedra. O último trabalho na TV Globo foi na novela A Padroeira, em 2001. O ator foi assassinado em 4 de abril de 2004, no Rio de Janeiro, aos 29 anos de idade. O veterano Ítalo Rossi, nos deixou em 2 de agosto de 2011, no Rio de Janeiro, aos 80 anos de idade, por complicações respiratórias. Seu último papel na TV foi no programa humorístico Toma Lá, da Ká, em 2008. Estreou no teatro em 1942, na companhia Eva Todor e Luiz Iglesias, em que permanece por quase 10 anos, alternando atuações como comediante e ator dramático. Faleceu em 6 de novembro de 2013, aos 92 anos, por complicações cardiorrespiratórias e renais. Começou sua carreira com apenas 5 anos de idade, na TV Tupi, incentivado por seu pai adotivo, o autor de telenovelas Vicente Cesso. Faleceu em 11 de novembro de 2012, aos 61 anos, vítima de embolia pulmonar. Na televisão, estreou em 1963 na novela A Morta Sem Espelho, da TV Rio. Além da TV Rio, trabalhou na TV Tupi e na Rede Manchete, mas foi na Rede Globo que consolidou sua carreira, tornando-se conhecida pelo grande público ao interpretar personagens ricas e elegantes como Odete Moura em Anjo Mal de 1976, e o Da Inti Contei, de 1978, faleceu em 9 de março de 2013, aos 92 anos, por falência múltiplas de órgãos. Considerado um dos maiores atores do país, Sérgio Brito foi responsável pela direção de Ilusões Perdidas, primeira telenovela produzida e exibida pela TV Globo. Faleceu em 17 de dezembro de 2011, aos 88 anos, por problemas cardiorrespiratórios. O grande ator faleceu em 26 de julho de 2009, aos 82 anos, vítima de ataque cardíaco. Faleceu em 2 de outubro de 1997, no bairro do Higienópolis, pouco antes de completar 41 anos, vítima do vírus da AIDS, doença que havia contraído 10 anos antes. A Howe é a Figada A Howe é a Figada Aà Airline A Technologies Tchau, tchau.